Se tu quer flow, toque esse bell Toma de presente com o papai noel A voz nem virou uma sindal Não foi de treino que eu te levei pro céu Esse ataque no meu pé A missão que eu sou mais vestido que o meu A cobertura de motel É lá que me chamou de foto Eu tô brilhando mais que a estrela daqueles eu vi Eu fiz sua amiga passar mal e se te incomando Me bota dentro da tua família, eu sou um cara maniano Eu sou o presente de Natal que sua mãe pediu Apareci no teu portão e sua prima sorriu Eu até fiz uma piada junto com seu tio Seu pai já me deu sua mão, a caixa de sua mãe Se tu quer flow, toque esse bell Ding-Rong Bell, Ding-Rong Bell Ding-Rong Bell, Ding-Rong Bell, Ding-Rong Bell Ding-Rong Bell, Ding-Rong Bell Eu tô brilhando mais que a estrela daqueles eu viro Eu tô brilhando mais que a estrela daqueles eu viro